Música O repórter Desagores conta aqui já na avenida Volta a Alencar, onde próximo aqui aconteceu um homicídio aqui na rua Firmino Pires. Aqui pelas imagens a gente viu que o indivíduo foi espancado até a morte. Aqui a gente vê os indivíduos aqui, a força tática do primeiro batalhão no comando do capitão Sousa Marques já identificou os indivíduos. As informações que ele é neto ou é filho do proprietário dessa oficina. Esse rapaz agora vai prestar depoimento no homicídio, até porque está no Fragante e a gente acredita que seja alguma pessoa ligada a ele, não podemos dizer nem o nome não. O rapaz está dizendo que o senhor ficou até seis horas. Eu estava aqui até três horas, quem sabe sou eu, ninguém sabe. O homicídio foi quatro e meia da tarde, quatro e meia da tarde. Foi, mas eu estive aqui, eu não sei dizer não, eu até umas duas horas eu estava por aqui. Mas o senhor estava até duas horas e só aparece nas imagens quatro e meia da tarde levando o rapaz para o hospital, me diga aí. Agora essa história aí está mal contada, né? Mal contada com o homicídio. Porque o senhor disse que ficou até as duas horas da tarde assim, o homicídio lá foi por volta das quatro horas e trinta minutos. O que ele roubou aqui? O que ele roubou? Porque ele entrou aqui, o senhor estava trabalhando, o cara chegou para roubar, não foi? Eu não estava aqui, rapaz. Mas o que ele levou na hora? Não levou nada não, só besteira ali. Ele levou só besteira, foi? Sim. É que os policiais aqui acabam de fazer aqui a prisão do outro acusado, acusado de participar do homicídio aqui na região do bairro São Pedro. Agora se encontra aqui, ele relata aí que era legítima defesa, mas está aqui, vai ser conduzido. Aquela chave de roda está com ela lá, com o pé que conseguiu aquela chave? Não, foi o que o rapaz pegou da oficina. Mas nas imagens ele mostra quando tu dá uma porrada dele com a chave. Não, mas a gente, o rapaz tirou a chave, tomou, eu fui tentar tirar já depois. Porque aí tu está sendo acusado aí junto com o outro aqui, é o homicídio, vocês dois são cúmplices aí, porque lá eles espancaram o cara até a morte, com um pau. Tem as imagens, a moto, vocês estão pegando a bolsa, uma mochila, o que ele levou dentro da mochila aí? Com os presença, esse homem da oficina. Está aqui, os acusados aqui, acaba de chegar aqui na delegacia de homicídio, o capitão Souza Marques. Capitão, o senhor, junto com a sua equipe, conseguiu localizar alguns suspeitos, são três, dois conseguiu, seja... Segundo a versão de várias pessoas, segundo várias pessoas presenciadas, essas duas pessoas que estão sendo conduzidas tiveram envolvimento direto. E um terceiro que ficou da família, apresentei ele posteriormente. É questão só de hora para o delegado solicitar a prisão do principal, pelas imagens aqui que a gente está vendo, esse rapaz aí. Ou ele se apresenta ao delegado posteriormente, pode, dependendo da situação, pode pedir a preventiva, quem vai decidir vai ser o delegado. Música